Hoje é dia de modificação galera, então tá aqui o Gol GTS que eu fiz Esse Gol ele não é original, pra quem entende aí já sabe, já vai descartando Foi uma modificação, coloquei teto solar Provavelmente também a Vox não fez dessa cor Mas aí eu quis fazer nesse estilo aí Coloquei som bluetooth e fiz todos os acessórios que tem no Gol Como o areofólio, aqui esse engate da carretinha O escapamento maior, cromado Fiz aí também as portas pra abrir Vocês já viram aí como que faz as dobradiças Aqui também a dobradiça do porta-malas E o motor galera, que agora ficou muito top O motorzão turbo aqui que eu fiz Ficou bem da hora mesmo E coloquei alguns detalhezinhos, coisas mínimas aí do Gol O retrovisor também, consegui depois um original aí E as rodas orbitais novamente no aro maior Aqui galera, vocês acionam os LEDs aqui atrás O LED vai ter do mesmo jeito que eu fiz o outro aqui atrás Dentro do veículo E também aqui os faróis da frente do carro Bom, no mais aqui galera O teto solar Que eu fiz Foi uma customização que foi uma ideia minha Eu que quis fazer Não tem Gol GTS com teto solar Já aí pro pessoal que gosta de comentar e fala Que não tem Então já estou falando aqui Que não tem mesmo Original não Mas pra quem gosta aí de customização Já está aqui Como disse né Tem um parceiro aí lá no YouTube também Que fez um de verdade Com teto solar Um GTS com teto solar Que é o Carriel Pode pesquisar aí Só digitar aí Carriel funileiro Que ele fez aí o Gol GTS dele com teto solar Então no mais é isso aqui galera O projetinho O som Bluetooth É muito simples Você tira ele aqui do carro Ele está só encaixado O carregamento É via USB Então você coloca o cabo USB Que vai vir nele E aperta pra ligar a caixinha Então a caixinha vai ligar E você coloca o som aqui Nesse compartimento que eu fiz Esse compartimento Eu poderia também ter feito ele virado Mas eu não quis ele fazer virado Porque senão a caixa ia ficar um pouco mais difícil de tirar Então eu fiz pra cima Pra ficar mais fácil Você só virar o carrinho E a caixinha ela sai Então ficou bem basiquinho mesmo Mas ficou no estilo aí Pra quem gosta Vou fechar aqui pra vocês verem Como o carro fica Fechado né Com os LEDs Bem top mesmo Trampo galera Bem trampo mesmo Aqui eu vou te falar Aqui é um mês trabalhando Nesse carro Pra abrir Fazer as dobradiças Fazer o interior Colocar as rodas Acessórios Então dá bastante trabalho mesmo Essas rodas aqui também Não é fácil Depois de pronto O carro Colocar as rodas E rebaixar Depois de pronto E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem não gostou Também pode falar que não gostou Não tô Assim Não vou me importar Não vou ficar triste Beleza Vou mostrar pra vocês aqui Um outro projetinho Que eu fiz Que eu estava fazendo E já teve interessados E já vai E já foi né Vendido aí Então Esse projeto aqui Eu estava fazendo ele Né Que é o Gol GT Ficou Esse aqui É sim Original Esse aqui Eu não mudei nada Do carro Coloquei todos os detalhes Acessórios Principalmente Diminui aqui O farol Pelo fato que O Gol GT Ele não tem Essa continuação Aqui do lado Ele é só na frente E outro detalhe O retrovisor dele Não é aqui O retrovisor dele É mais pra Né Pra próximo Do motorista E alguns Esses borrachões Aqui do lado E também Onde escrito Gol 1.8 1.8 E Gol GT Então Esses são os detalhes Aí É Desse carro Aqui também tem Gol GT 1.8 E é isso aí Os detalhes Desse Desse carro Aí Beleza Aqui os farol de milha E também Esses outros aqui Extras Que eu acho que Pode colocar Mais uma lanterna Se quiser Acredito eu Então é isso aí No básico Agora eu vou mostrar Galera pra vocês Os novos projetos Por exemplo Aqui galera Tem um outro Desse azul Que eu estava fazendo Tem um outro Aqui no tom Grafite Tem um aqui Vermelho E também Tem um Nesse tom Aqui Amarronzado Não sei exatamente Que cor é essa Quem souber aí Fala aí Nos comentários Beleza Então são esses Aqui os projetos Futuros Que eu vou estar Fazendo Aqui vocês sabem Que a maioria Eu vou estar fazendo Igual Esse aqui Que eu fiz De início No projeto Agora de maio Eu já vou fazer O vermelho O vermelho Já está no jeito Aqui ó Pronta A carcaça Toda aberta Pra estar Fazendo aí O interior E colocando Todos os detalhes Aí que tem No carro Beleza Então Vai ser colocado Todos os detalhes LEDs Como de costume Eu faço aí Nos dois últimos Que eu fiz O primeiro Foi mais um protótipo Vocês viram O segundo Já deu uma melhoradinha Uma acostumizada Agora o terceiro Espero fazer Algo bem melhor Beleza Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado E gostando Dos trabalhos Dos Go Só não dá Pra colocar Controle remoto Senão Fica muito Cheio de coisa E acredito Que não ia ficar legal Não tem como Fazer motor E ao mesmo tempo Colocar Controle remoto Então são detalhes Que são a parte Que não tem como Fazer tudo junto Mas Quem sabe Um dia eu faço Um de controle remoto E tento fazer Algumas modificações Nele Então Vou tentar Fazer aí O máximo Que eu puder Alguns detalhes Que der certo Aí Beleza Então é isso aí Espero que Vocês tenham gostado Eu quero que vocês Coloquem aí No comentário Qual desses Goals Que você Quer para o próximo Projeto Depois do vermelho Tirando o vermelho Qual desses Qual desses aqui Qual dessas Três cores aqui Que vocês vão Querer Que faz O projeto Se é nessa Coloca aí a cor Amarronzado Algo do tipo Cinza ou azul Beleza Ou talvez Retornar Fazer Novamente Um pretão Desse aqui Que o preto Também É muito top Galera O preto Gostei Bastante Mesmo O preto Ficou Bem Bem da hora Mesmo E aí Eu vou aguardar Vocês mandar Vocês mandem aí No comentário Aí eu vou executar Depois de maio Beleza Então Valeu Até a próxima E Fui Tchau